Aí o Cacá tocou pro meio, partiu o Paulinho, ele gosta, levou vantagem, a enfiada pela direita, Lucas, recebe, tem Daniel Alves mais atrás, chegou Daniel, tocou pro meio, cabela bonita, foi pro chão, é pênalti! É pênalti! O Armeiro veio pelo lado, olha, número 7, ele veio pro lado, e aí pra tocar na bola ele teve que derrubar, tocou na bola, mas derrubou, pênalti bem marcado. Pegou a perna direita do Daniel Alves, ele vai pro pé direito, do jeito que ele gosta, partiu! Mas jogou muito longe do gol, olha a vibração do torcedor colombiano, que teve cartão amarelo pro colombiano, eu acho que foi o Armeiro que foi dizer pro gente, tá vendo? Não foi! Tô vendo o Armeiro é o seguinte, zagueiro que deita na área, zagueiro que dá carrinho na área, zagueiro que deita na área... Tô fazendo um tempo explicado...